Boa noite, boa noite. Boa noite, boa tarde, né? Bom, nós vamos dar o início, então, na área da música, a arte cultural. Espero que todos os pais se vejam aqui, né? Presidentes, que estão estudando os filhos, né? Esse, então, é o grupo do terceiro ciclo. Nós vamos mostrar pra vocês duas músicas que os alunos... Nós construímos juntos, né? Assim, ao longo desse mês, dentro de um projeto em que eles trouxeram sugestões do que trabalhar. Então, nós pegamos alguns gêneros musicais, eles que, em dúvida, trouxeram a música pra gente fazer uma apreciação, pra gente escutar as músicas. Aí escutou, em alguns dias. Depois disso, fizeram uma seleção, né, dos gêneros. Então, eles escolheram dois gêneros. Que é a música eletrônica e o rock, né? Bem de idade mesmo. E... E aí, então, a música eletrônica, ela abre possibilidade da criação, né? Então, nós fizemos uma música, uma música criada, com uma base no ritmo africano, tá? E colocamos alguns elementos, a guitarra, né? O que é errado. Nós colocamos sons que foram gravados na escola, com crianças, que dão pra ir. Usamos gravar com o iPad, ali. Colocamos a bateria, né? E isso, principalmente, de percussão. E as marínguas. E aí, o Igor vai fazer um sample, ele vai colocar os elementos sonores, que a gente gravou na escola, no meio da música. Mas é um pouco improvisado, assim, né? Improvisação também. E eu vou estar regendo, assim, dando algumas dicas, né? Pra gente conseguir criar uma estrutura bem interessante. A música do rock, foi uma música que eles trouxeram nesse ensino, né? E aí, nós fizemos um arranjo, assim, bem simples, mesmo, assim, que eles poderiam ter essa prática, né? A estrutura das aulas, gente, elas são muito práticas, né? As aulas do músico principal da Serra. A gente sempre fez um bom pra criação, apreciação, né? Discutar músicas de diferentes gêneros, de diferentes estruturas, né? Quando a gente fala aula de música, mas quais são as músicas? Qual música, né? Existem tantas músicas, tantas linguagens religiais. Tem a música europeia, tem alguma música africana, tem algumas músicas do mundo, tem as músicas urbanas, né? As músicas urbanas, as músicas das zonas rurais. Então, o universo sonoro que a gente vive aqui, que é tão louco, mas é muito difícil a gente falar a música, né? Tem a música indita, tem a música popular, etc. Então, a gente procura beber um pouquinho de cada coisa, né? Durante todo o período escolar, né? Desde o primeiro círculo até o círculo médio, buscando beber um pouquinho de cada fonte, dessas fontes musicais, culturais. Então, aqui nós vamos ter elementos da música litônica, elementos da música africana, elementos da música do hip-hop, do hip-hop, etc. Você pode ser em nome, acho que a gente está digitando, mas só que está no final. Então, vamos lá. Primeiro que nós vamos apresentar a música eletrônica, né? Só que feita ao vivo. Diferencial é isso também. Música eletrônica feita ao vivo. No final do ano, nós estamos gravando também essa música, e aí nós vamos colocar na internet essa música gravada. Tá bom? Vou destacar também, gente, que a participação dos alunos, assim, para criar alguns trechos na criação é muito importante. Foi importante também. A. Foi importante, gente. Pode ter queggone eu, porque a gente também fez Photulemon vil. E aí? O que é que você é? O que é isso agora que você vai restaurar? O que é isso? 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 Obrigado. 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 Esse é o ciclo. A gente vai agradecer. Os pais não vieram. Dá muita força para esses meninos. Eles invisam bastante na arte, na cultura. A arte é muito importante para o fortalecimento, crescimento pessoal das pessoas. A gente tem os valores. A união, o trabalho em equipe, o grupo. A gente tem aqui um orquestra. Não é fácil. Com tantas pessoas, com tantas pessoas se conhecem. A gente tem que ser muito cooperativo uns com os outros. Cada um sabendo do seu papel. Cada um sabendo do seu limite. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado. 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 Agora, nós temos... Seis. Seis e cinco. Nós temos a sua apresentação do segundo ciclo. É dois minutinhos. Então nós vamos ter que sair E aí, quem tiver ingresso Retornar Se tiver que fazer, todo mundo pode retornar